ambiente e felicidade. Professora Marise Costa, ela é professora da FRN, membro do grupo de pesquisa Felicidade e Cidadania da FRN e cofundadora do Centro de Estudos de Felicidade de Natal. Professor Fabiano André de Souza Mendonça, professor titular da FRN, coordenador do grupo de pesquisa em felicidade e cidadania da FRN e procurador federal. E professora Ana Mônica Ferreira, docente do UNRN e da UERN, advogada e pesquisadora do Observatório das Metrópoles Núcleo Regional Metropolitano Natal, o FRN. Então, a gente agradece, né, em nome do Núcleo UNRN sustentável e do Núcleo de Extensão e de todo o UNRN, a presença de todos, e eu passo a palavra para a professora Ana Mônica. Boa tarde a todos, né, não sei se vai ser bom dia, boa tarde, boa noite para o horário do pessoal que vai estar assistindo a nossa versão gravada, mas a nossa proposta para esse webinar foi convidar esses professores, que para mim são pura inspiração, a professora Marisa e o professor Fabiano, ambos foram meus professores, né, então já me dá uma honra muito grande de estar dividindo esse espaço com eles, para que a gente possa discutir o meio ambiente para além do viés normativo, que às vezes é o que a gente está acostumado no nosso curso de direito. A gente espera que essa reflexão, né, ela seja útil para que a gente possa pensar a atual crise ambiental e principalmente para que a gente possa pensar as respostas que são exigidas para esse momento. Em virtude do tempo e com o escopo de otimizar a nossa discussão aqui, que eu quero que vocês façam perguntas, que a gente possa ter um momento bem interativo, a gente vai explicar um pouco como é que vai ser nossa metodologia. A gente vai trabalhar com duas rodadas de falas e perguntas, certo? E depois a gente vai ter um espaço para as considerações finais. Durante toda a conversa, vocês podem interagir com a gente, mandando suas perguntas e comentários no chat, eu vou lê-los e vou passar para os nossos, para os nossos professores, se vocês perguntarem para mim também respondo, tá, jóia? E peço a gentileza que todos, sem exceção, mantenham os microfones desligados. Para iniciar essa rodada, eu queria fazer uma breve contextualização usando 10 minutos do vosso tempo, depois os demais professores vão ter 15 minutos, tá? Mas é porque a gente precisa contextualizar para saber por que que urge essa discussão sobre meio ambiente nos dias atuais. Tudo bem, estamos na semana do meio ambiente, né? Uma semana comemorativa em alusão ao meio ambiente. Amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que reforça, né, o nosso compromisso com a proteção ambiental no sentido amplo. Mas é importante que a gente possa também fazer uma reflexão sobre tudo que aconteceu, né, do ano passado para cá. Então, no nosso cenário brasileiro, em 2019, a gente percebeu que foi um ano marcado, né, por uma série de desastres ambientais, por uma série de, vamos dizer assim, uma série de ocorridos, né, que nos fez pensar sobre a temática ambiental. Então, 2019, né, os números de queimada da Amazônia, ou os números de desmatamento foram enormes, foram divulgados. O Brasil protagonizou um evento de repercussão mundial, quando a mídia, né, a imprensa, ela divulgou que grupos de WhatsApp se articularam para uma ação coordenada que ficou conhecida como o Dia do Fogo. A política ambiental, de uma forma geral, do governo federal, ela tem sido alvo de críticas, né, desde o ano passado, inclusive alvo de críticas de lideranças globais, ou seja, não só os brasileiros, que voltaram os olhos para essas questões ambientais, mas pessoas do mundo todo. E, mesmo não concretizando, né, o que foi dito que ia ser suspensa a participação do Brasil no Acordo de Paris, algumas, algumas nacionalidades, né, alguns países, como os alemães e noruegueses, eles sinalizaram suspensão de repassos para o fundo da Amazônia. Atualmente, o vice-presidente é que está cuidando dessa pasta, né, sobre a questão da gestão dos recursos da Amazônia, e a gente tem essa demanda ambiental como constante, né, tanto na narrativa política, como na nossa narrativa do cotidiano. Ano passado, o ano foi iniciado com o desastre, né, de Brumadinho, o que revelou uma preocupação com esses recursos naturais, não só com as mortes provocadas. No litoral brasileiro, a professora Marisa sabe, né, porque a gente teve a frente dessa discussão do derramamento de óleo, né, tivemos um desastre ambiental, que não tínhamos a dimensão daquele óleo, que chegou aqui em Natal, mas chegou no Nordeste todo brasileiro, e também em algumas cidades do Sudeste, que causou diversos prejuízos. 2020 não foi diferente, então a gente tem dados recentes do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mostra que o nosso desmatamento, ele alcançou índices que até então não havíamos alcançado, né, como se tivesse um ritmo desenfreado. E aí surge a pandemia, né, então em março a gente começa a mudar o nosso modus operandi, a nossa vida, como a gente trabalha, como a gente vive, e a própria pandemia nos faz repensar a nossa relação com o meio ambiente. E mesmo com tudo isso, todas essas questões, principalmente o desmatamento, ele continua. E aí a questão primeira que surge é, o que podemos fazer, né, enquanto indivíduo, enquanto sociedade? Para que a gente não só fale de tragédias ambientais, e eu penso que esse debate, ele parte de três professores da área jurídica, né, eu penso que a nossa referência primeira teria que ser a Constituição Federal. Então, por ser nossa referência e por, nos dias de hoje, a gente acreditar que defender a Constituição também é um ato de resistência, é um ato de posicionamento político, essa defesa da Constituição no tocante ao meio ambiente passa por uma defesa, né, do artigo 225 da Constituição, que, inspirado numa série de discussões internacionais que surgiram nos anos 70, trabalha com a ideia de desenvolvimento sustentável, né, inspirada no relatório de Brundtland, que vai trazer aquela ideia, que é muito discutida e difundida, de que todos, né, não só eu, não só você, mas todos, têm direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida, e que impõe, não só o poder público, né, mas também a coletividade, o direito e o dever de defender esse meio ambiente, para que, não só nossa geração, mas que as gerações futuras também possam ter acesso a esse meio ambiente. A gente sabe, no âmbito jurídico, que a Constituição de 88, ela é uma das constituições mais modernas, mais avançadas no tocante à tutela ambiental, o professor José Afonso da Silva fala muito sobre isso, né, o tratamento moderno dado à matéria. A gente tem a proteção desse princípio do desenvolvimento sustentável, também reconhecida pelo próprio STF, em diversos julgados. É importante mencionar que a Constituição, ela traz elementos de defesa, mecanismos de defesa do meio ambiente, né, ela amplia o rol das ações judiciais, que são possíveis na tutela ambiental, só que, mesmo assim, a gente começa a verificar problemas, né, a gente tem diversos problemas que eles vão sendo aumentados desde aqueles anos, né, 80 até os dias atuais, e a pandemia nos faz refletir sobre o nosso modo de vida, né, com as medidas de isolamento social, foi noticiado em toda a mídia, né, a diminuição da poluição atmosférica, menos poluição nas ruas, menos resíduos, e aí seria o fato da gente questionar, né, será que temos mesmo o que comemorar ou o que vislumbrar de forma positiva? O que a gente está fazendo, né, para a efetivação desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Será que estamos fazendo alguma coisa? Será que a gente estava caminhando para uma insustentabilidade? Será que o pós-pandemia também vai ser insustentável? Então, são algumas perguntas. Por que que eu já começo provocando, né, a partir dessas perguntas? Porque a partir da teoria crítica, a gente sabe que esse discurso do desenvolvimento sustentável, ele passa algumas contradições em si mesmas. Por quê? Porque ele vai surgir e vai ser pautado a partir da própria lógica do capitalismo, e essa lógica, se for sempre pautada na vertente da exploração, da destruição e da alienação, ela é incompatível com qualquer ideia de sustentabilidade. E aí, essa ideia de sustentabilidade que a gente evoca, muitas vezes, nas normas e na legislação como um todo, para que o direito possa regular, né, a vida em sociedade, ela precisa ser repensada. E aí, é uma posição pessoal minha, mas ela precisa ser repensada já faz algum tempo. E dentro de um dos documentos principais que eu acho que revelam ali caminhos para um futuro, seria a menção de um documento importante, que é a encíclica Laudato Si. O Papa Francisco, tá? Ele já adiantava algumas questões que são importantes para a gente. Por quê? Essas questões são importantes porque a gente precisa entender que essa crise socioambiental, ela precisa ser tratada de forma diferente na nossa sociedade. A gente precisa reter mais atenção à nossa casa comum, né, que é a expressão utilizada. Ao mencionar essa casa comum, qual é a ideia? Seria a gente fazer um apelo para a ecologia integral, para a responsabilidade humana, né? Qual a responsabilidade humana que nós estamos tendo na COVID? É muito importante saber, né, que essa doença, em que, precisamente, só pautar o tratamento no viés do direito à saúde e das políticas públicas de saúde, ela é advinda de um desequilíbrio ecológico, de um desequilíbrio ambiental, onde o habitado foi destruído e gerou essa doença. Então, é muito importante, de uma linguagem muito simples, né, que a gente passe a observar essas mazelas da natureza com um pouco mais de cuidado. E esse cuidado é exatamente essa dimensão para além da normativa que a gente está tendo o cuidado, né, de trazer para esse debate de hoje. Que é exatamente a gente pensar numa outra dimensão, uma outra dimensão para além dessa realidade, vamos dizer assim, normativa, e passar também para trabalhar uma dimensão humanística, talvez até uma dimensão espiritual da ideia do meio ambiente. Como é isso, né? Alguns mais tradicionais não vão gostar dessa abordagem. A abordagem da ecologia integral, ela coloca a responsabilidade humana em xeque. A responsabilidade humana do indivíduo, ele assumir a consciência dos seus atos e pautar por ações mais sustentáveis. E só a partir dessas novas ideias, né, que a gente vai pensar um novo caminho, as novas ideias, que eu queria que a professora Marise Costa, ela começasse a tecer suas considerações acerca dessa crise ambiental e essa relação entre o meio ambiente e a funicidade. Porque eu acho que é um ponto muito importante para a gente começar o nosso debate de hoje, a gente situar e entender por que é possível fazer essa relação. Professora Marise, você tem 15 minutos para a sua apresentação e eu agradeço muito a sua participação. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana Mônica, Mariana, Fabiano e todos os colegas que estão aqui nos ouvindo. Eu estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês nessa tarde tão especial. Me senti muito gratificada pelo fato de Ana Mônica já ter colocado todo o contexto, né, em que a gente está inserido, né, então já facilitou um pouquinho a minha abordagem. E exatamente, eu queria, as pessoas me conhecem há muitos anos da área ambiental, eu estou há mais de 20 anos atuando na área ambiental. E há três anos atrás eu comecei exatamente com esses questionamentos, por que a gente tem tanta normativa e as coisas não acontecem, né, o que é que falta, onde é que está, onde é que a gente pode se inspirar para uma transformação. E aí eu vou contar um pouquinho da história, dessa minha aproximação com a temática da felicidade, de trazer a temática da felicidade para o estudo do meio ambiente, né. E aí, é bem interessante, quando a Ana Mônica coloca, tem algumas pessoas que são bem dogmáticas e a gente sente um certo preconceito, né. Até muitas pessoas vão me escutar falar sobre felicidade, nas vezes que eu já falei, fiz mini curso, enfim, para saber o que essa professora de direito ambiental, que sabe da Constituição e das normativas, o que ela vai falar de felicidade. E aí, assim, é muito interessante, porque a gente tem essa oportunidade, a UNRN, colocar na superfície uma questão que está sendo trabalhada no mundo todo, um tema que está sendo trabalhado no mundo todo, e que a gente, muitas vezes, não presta atenção a essa temática, porque tem um certo preconceito, vê com uma certa resistência a temática da felicidade. Mas, o que eu quero trazer para vocês, quando é que essa discussão se originou, e é interessante, porque a discussão da felicidade vinculada a políticas públicas, ela se deu, a implementação de políticas públicas, ela se dá exatamente, Ana Mônica e todos os colegas, na década de 70. Na década de 70, quando se inaugura o debate da questão ambiental a nível mundial, a partir, todo mundo que é da área ambiental sabe aqui, do relatório do Clube de Roma, limite do crescimento, que desde a década de 70, início dos anos 70, mostra que o planeta não tem sustentação para continuar no crescimento, no nível que vinha até então. Então, questiona os limites do crescimento, e propõe o crescimento zero. Toda essa discussão, início da década de 70, começou, essa discussão provocou o debate da questão ambiental a nível mundial com a Conferência de Estocolmo, em 72. E é exatamente nesse contexto que surge a discussão da temática da felicidade, se prestar atenção ao aspecto, ao valor da felicidade, lá num paizinho entre a Índia e a China, chamado Butão. O rei do Butão, em exatamente em 72, quando ele assumiu o reinado, ele entendeu que o desenvolvimento do Butão não poderia ser guiado a partir da contabilização da riqueza material do povo, da sociedade butanesa, mas a partir de valores, os valores que são valores essenciais para a sociedade. E que valores são esses? O bem-estar, a felicidade. Então, o quarto rei do Butão iniciou o reinado dele, em 72, trazendo à tona a ideia da felicidade, do bem-estar dos cidadãos butaneses, a medição desse bem-estar, orientar a elaboração de políticas públicas. Esse foi o grande início da discussão da temática da felicidade, que hoje já está na ONU. Então, eu vou abrir agora aqui uns slidezinhos, só para ver se dá certo aqui. Só para a gente poder mostrar um pouquinho o início de toda essa discussão, eu acho, não sei se vocês vão me dizendo aí se compartilhou, Ana Mônica. Compartilhou? Compartilhou, professora. Eu vou lá para frente. Então, eu vou botar aqui em tela cheia, está certo? Então, o rei do Butão, deixa eu botar aqui na tela cheia, o Butão é um país entre a Índia e a China, no leste do Himalaia, e aí eu peguei um mapazinho para vocês verem, que ele está exatamente imprensadinho entre a Índia que está em cima, ou entre a China que está em cima, a Índia que está embaixo. E aí, o governante, o rei do Butão, o quarto rei do Butão na época, em 72, quando ele assumiu, ele começou a entender, como já disse a vocês, a importância de se levar em conta o bem-estar da população para a formulação das políticas públicas. E trouxe essa compreensão de que o PIB, que é o Índice da Felicidade Interna Bruta, que veio se estabilizar a partir dos anos 2000, e se ingressou até na Constituição butanesa, é mais importante do que o PIB, que é o GDP em inglês, Growth National Happiness, e Growth Development Progress. Então, ele entendeu que o PIB, o Índice da Felicidade Interna Bruta, é muito mais importante do que o PIB, que mede apenas riqueza material. Então, a filosofia do PIB é exatamente essa convicção que o objetivo da vida não pode ser limitado à produção e consumo, seguido de mais produção e mais consumo. Por quê? As necessidades humanas, as nossas necessidades, são muito mais do que as necessidades materiais. Então, a ideia do PIB, e eu coloquei essa fala, né, no secretário lá do Ministério de Informação e Comunicação do Butão, dizendo que o Estado não pode garantir a felicidade, mas ele tem a obrigação de criar condições para que a felicidade seja atingida. A felicidade, pessoal, do ponto de vista de bem-estar interior. Aquela felicidade lá de Sócrates, né, de bem-estar interior, de bem-estar na alma. E aí, o PIB, então, passa a ser, há uma responsabilidade do Estado de criar um ambiente que possibilite a busca da felicidade. Então, essa é a ideia do PIB. E eu trouxe aqui rapidinho, porque o tempo é pouco, mas é só para balizar a nossa discussão, os quatro pilares do PIB. O PIB, então, ele é um único número, ele é construído com base numa metodologia, que é fundamentada em quatro pilares. Sustentabilidade, desenvolvimento econômico, socioeconômico, boa governância, preservação e promoção da cultura, vocês estão vendo esses quatro pilares, e conservação ambiental. Esses quatro pilares, eles se subdividem, aqui é só os quatro pilares na tradução em português, e eles se subdividem em nove domínios. Então, os nove domínios do PIB, modelo de vida, modo de vida, educação, saúde, desenvolvimento, vitalidade comunitária, uso do tempo, bem-estar psicológico, boa governança, cultura e promoção, promoção cultural e resiliência, esses são os quatro, os nove domínios do PIB. Então, a felicidade, ela não é compreendida a partir do PIB, só do ponto de vista subjetivo, mas objetivo, porque ela passa a ser uma ferramenta para a construção de políticas públicas. E aqui eu coloquei, porque geralmente o pessoal fica curioso, quais são os indicadores, que são medidos para chegar a esses novos domínios, a partir daqueles quatro pilares, e aí vocês veem que tem, ao todo são 33 indicadores, cada um tem o peso, e aí a quantificação, vamos dizer, dessa pesquisa, a cada cinco anos é feita a pesquisa, orienta o poder público para construir as políticas públicas a partir das necessidades da população, em todas essas esferas. Então, eu peguei aqui essa foto, porque essa foto eu tirei, eu fui no Botão em 2000, início de 2018, e eu achei muito interessante, numa escola infantil, essa fachada, onde a fachada diz que a escola é excelência em corpo, mente e fala. Então, uma outra compreensão do ensino. E aí também, só para ilustrar, eu trouxe quem quiser anotar, tem esse TED, onde o primeiro-ministro, tratando do fato do Botão hoje não ser só carbono neutro, mas ser carbono negativo. No Botão, mais de 60% das áreas são protegidas, e aí leva ao fato dele hoje ser carbono negativo. E aí, pessoal, depois de conhecer um pouquinho, porque eu fiquei muito interessada em me aprofundar nessa discussão do desenvolvimento de um país, a partir de um outro índice de medição do desenvolvimento, quando eu voltei do Botão, eu comecei a me aprofundar nessa discussão. E eu percebi que no mundo todo essa discussão já é muito presente já há um certo tempo. Como se promoveu o desenvolvimento dos países sobre um viés que vá além da medição da riqueza material. E aí, a nível internacional, já se tem importantes nomes, nomes conhecidos, Amartya Sen, Jovindos Stiglitz, economistas importantes, Jean-Paul Fidussi, na União Europeia, tem iniciativa, além do PIB, então eles já estão discutindo a ideia de se pensar no outro paradigma do desenvolvimento e no Brasil também. Alguns economistas discutindo essa questão central, e que tem toda importância nesse momento atual. O ministro, o presidente Sarkozy, em 2008, instituiu uma comissão com sete ganhadores de prêmio Nobel, exatamente para avaliar, identificar as limitações do PIB e novas alternativas. A OCDE também vem discutindo, né, a ideia da medição do bem-estar material como condutor de elaboração de políticas públicas, e a ONU, esse relatóriozinho, essa capa desse relatório que está aí do lado direito de vocês, é o relatório de 2020. A ONU, desde 2011, faz a medição do índice de felicidade dos países para orientar a elaboração, isso, claro, né, no sentido orientativo para orientar a elaboração das políticas públicas, para servir de orientação para os países que compõem a organização. Então, desde 2011, são produzidos dois relatórios, o relatório de medição do índice de felicidade e de orientação para a construção de políticas públicas a partir dessa ideia central. E aí, só duas, duas observações de dois economistas, um que eu falei antes, a nível internacional, Joseph Stiglitz, onde ele coloca que a economia tem que estar associada ao bem-estar das pessoas, esse bem-estar que está na essência da discussão da felicidade. E o professor Ladislau Dorbor, lá de São Paulo, ele coloca, ele vem trabalhando com a ideia de se pensar com outro modelo de medição do desenvolvimento para além, não excluindo o PIB, mas para além do PIB e considerando que o PIB é aí um indicador medíocre. E mais recentemente, a gente tem aí o professor Otto Charmer, que vou falar um pouquinho dele no momento seguinte, quando eu voltar à fala, que ele coloca a ideia de que em vez de um desenvolvimento econômico que se baseia apenas em aumento da taxa de transferência material, se necessita algo que reflita o bem-estar das pessoas e do planeta. E ele traz, ele tem um livro muito conhecido, não sei se vocês já ouviram falar, Teoria U, ele traz a ideia de que a gente tem grandes divisões, três grandes divisões na sociedade. As divisões entre eu com a natureza, então a dívida ecológica, que se tem quando a gente sabe que a gente usa hoje um planeta e meio a mais do que os recursos que nós temos nesse planeta. A gente tem uma dívida social que é a disrupção, a divisão do eu com o outro, então a pobreza gritante a nível mundial, onde 2,5 bilhões de pessoas vivem com menos de 12 dólares por dia e a última grande divisão que é colocada pelo professor Otto Scharmer, a divisão do eu com eu, essa dívida espiritual, cada vez mais pessoas experimentando falta de significado na vida, no trabalho, incidência de depressão, de burnout, de ansiedade, de suicídio, então ele coloca esse quadro dessas três grandes dívidas ecológicas. E o professor Otto Scharmer, ele decompõe essas três grandes dívidas, vocês veem aqui no lado esquerdo, um iceberg, onde ele coloca o que está na superfície do sistema, então esses três, esses três fatos principais que eu coloquei para vocês, e mais outros cinco, a questão da renda, da tecnologia, da liderança, falta de liderança, uma coordenação sistêmica para os problemas globais, eu estou rapidinho porque eu não quero passar do meu tempo, e aí no meio desse iceberg que vocês estão vendo, as desconexões estruturais que levam essas disfunções que chegam à superfície e os limites sistêmicos que estão lá no fundo do iceberg. E é interessante porque discutindo e me aprofundando na discussão da felicidade, eu verifiquei que desde 68 a gente tem o Robert Kennedy questionando, o senador Robert Kennedy questionando no Congresso americano exatamente o PIB como elemento de mensuração do progresso de uma nação. quanto tempo eu tenho Ana ainda? Porque eu tenho esse videozinho que é dois minutos, dois minutos e um pouquinho, que ele é maravilhoso e assim, ele é totalmente aplicável a esse momento atual. Se eu tiver um tempinho... Pode passar, professora. Tem tempo, sim. Pronto, dois minutos e onze, aí depois eu já termino, tá bom? Eu vou colocar aqui, agora vamos ver se ele entra direto no YouTube e se vocês... Você vai me dando a resposta, tá, Ana? Pra ver se vai entrar aí pra vocês. Ok. Entrou? Não, tá na apresentação. Então, eu acho que eu vou sair da tela cheia. Ele é hiperlink, professora? Peraí, eu não sei, eu acho que talvez seja melhor copiar e colar, né? Porque se ele foi hiperlink no seu... Peraí, ele tá passando. Vocês estão vendo? Não, tá no gráfico, professora. Peraí, desculpa, você perguntou se era hiperlink ou se era hiperlink. Está em Easterling. Como? Está em Richard Easterling, economista da Universidade de Califórnia. Ah, tá, então, então eu tô enrolada aqui, não vou conseguir passar. Você clicou nesse link que tá aqui embaixo? Cliquei no link, cliquei no link. E não apareceu. É. É, então, bom, enfim, eu sugiro que vocês coloquem esse, eu não sei porque não tô conseguindo, mas esse discurso de Robert Kennedy, em 68, onde ele trata da questão ambiental, deixa eu desligar, porque senão eu fico falando e ele falando junto comigo. Porque aqui no meu tá passando. São 2 minutos e 11 segundos. Então, o que que ele coloca? Pronto, agora vocês estão vendo a tela do Robert Kennedy, não é isso? Isso. Pronto, então eu não vou conseguir passar o vídeo, mas vocês procurando na internet, rapidinho vocês encontram. Robert Kennedy, discurso, PIB, vocês encontram pelo YouTube. Então, ele questiona, olha, Estados Unidos, 68, ele questiona exatamente a forma em que os Estados Unidos crescia em termos de riqueza material, mas o ambiente sendo destruído, as pessoas com problemas de ansiedade, esse problema que eu coloquei para vocês aqui nesse momento, naquela época ele já questionava da necessidade de se repensar a forma de se medir o desenvolvimento e se incentivar determinadas atividades, desconsiderando a questão social, a questão ambiental, ele fala bastante da questão ambiental naquela época ainda, que a questão ambiental não tinha tomado ainda o espaço de uma discussão global. Então, é bem interessante, depois vocês dão uma olhada. Então, o que acontece? Aí a gente vê, tratando da temática da felicidade, dentro dessa ideia central que eu coloco para vocês, surgem, quando eu faço o minicurso de felicidade, de felicidade e sustentabilidade, eu trabalho da felicidade sob o ponto de vista subjetivo e sob o ponto de vista objetivo, sob o ponto de vista coletivo. Então, sobre o ponto de vista coletivo, a discussão da felicidade sob o ponto de vista coletivo, a gente tem a economia da felicidade, que tem como um dos principais expoentes o professor Richard Sterling, da Universidade da Califórnia do Sul, que é considerado o pai da economia da felicidade. Então, aí esse gráfico, ele mostra aqui, além de determinado ponto, quando as necessidades básicas são atendidas, mais riquezas não gera mais felicidade para a população de um país, através de pesquisas. Então, claro que até o nível de renda, é claro que não dá nem para falar de felicidade se você não atende as necessidades básicas daqueles grupos sociais, mas a partir de determinado nível, mais, não é, ganhar mais, não é sinônimo de mais felicidade. Então, é muito interessante esse viés da economia da felicidade. E aí, eu vou parar por aqui, Ana, para completar minha fala, porque a outra parte já é, estou interrompendo a transmissão, a outra parte já é da minha segunda parte que eu vou falar, eu acho que eu já dei meus 15 minutos, talvez, me diga aí, só para eu dar um fechamento. professora, você ainda pode fechar, mas se você quiser passar, eu passo para, eu vou registrar algumas presenças e passo para o professor Fabiano, fique à vontade. Você ainda teria dois minutos. Não, não, é só para então finalizar, só para fazer essa, essa é uma conclusão dessa primeira, a primeira parte da minha fala, a ideia de que vocês estão vendo que a discussão da felicidade, ela não é uma discussão que está fora de tudo que a gente está discutindo agora, né, e ela fica agora, nesse momento atual, né, pandemia e pós-pandemia, que modelo de sociedade a gente quer? Essa discussão é cada vez mais atual, né, e não deu, não dá tempo de falar muito, mas tem vários países já colocando a ideia, né, de se repensar esse modelo, o modelo de produção, esse modelo que a Ana colocou muito bem no início, que, né, que desenvolvimento sustentável é esse, como é que a gente pode conseguir chegar se a gente tem toda uma sociedade construída sob parâmetros insustentáveis. E outra coisa que você colocou, né, que eu me lembrei também, é que lá na década de 70, quando se começa a discussão sobre os limites do crescimento, surge a ecologia, a economia ecológica, a ecologia integral, então toda essa discussão surge lá há mais de 40 anos atrás e a gente não fez o dever de casa e a gente não discutiu nada disso e agora a realidade se apresenta pra gente e agora. Então eu acho que, finalizando a minha fala, eu acho que esse momento atual é o momento de se falar de felicidade, da essência da discussão da felicidade, vocês veem que a essência é muito séria, né, e que está no mundo todo e que a gente precisa um pouco se apropriar desse conhecimento. Obrigada, professora Marise. Antes de passar a palavra para o professor Fabiano Mendonça, eu queria registrar aqui algumas presenças, eu queria agradecer a presença de João Maria em nome da Associação de Juristas Potiguários pela Democracia, queria agradecer também ao professor Carlos Sérgio, colega, professor da UERN e vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da UAB, seccional Rio Grande do Norte, queria agradecer também a presença do professor Aldo Tinoco, ele inclusive já mandou uma pergunta para você, professora Marise, mas a gente vai aguardar o bloco das perguntas, e também do advogado Daniel Dantas, além de todos os nossos participantes que estão comentando e mandando mensagens, tá, pessoal? Queria só pedir paciência, porque só quando o professor Fabiano concluir que a gente vai passar para as perguntas. Muito interessante as colocações do professor Marise, eu acredito que esse FIB, ele precisa ser melhor estudado, né, e agora eu queria provocar um pouquinho o professor Fabiano, no sentido que a boa governança, né, ela está dentro desses pilares do FIB, e o que a gente pode fazer enquanto cidadãos diante desse cenário, né, e aí, professor, se o senhor pudesse discutir um pouco a relação entre meio ambiente e cidadania, a gente iria agradecer muito. Professor, você tem 15 minutos para a sua exposição, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Ana, eu agradeço ao Núcleo Unirrende Sustentável, a professora Mariana que está aqui, é uma alegria imensa ver tantas pessoas queridas participando, alunos, ex-alunos, como a nossa querida Ana Mônica, que hoje nos dá tanta aula, e a alegria de estar com a Marise, né, que é uma referência, é uma pessoa, como vocês puderam ver, extremamente animada, e empolgada, essa palavra, motivada com essa temática da felicidade. E falar sobre o meio ambiente e a cidadania envolve nós pensarmos bastante sobre o nosso relacionamento, não apenas com o meio que nos circunda, mas, sobretudo, com os outros e conosco mesmo. Porque o que a gente faz com o meio ambiente, olhado de uma maneira global, é apenas extrair da natureza aquilo que nós desejamos. Então, a primeira pergunta é o que eu desejo, e talvez essa nem seja a principal pergunta, mas sim o porquê eu desejo essas coisas. Não estou falando em desejo propriamente no sentido psicanalítico, nem com esse interesse, mas a questão é as minhas pretensões, quais são? Qual é a pretensão que eu tenho com o meio ambiente? Por exemplo, estamos em meio à pandemia. Hoje, o governo do Estado publicou um decreto proibindo a circulação em vias públicas e, inclusive, proibindo a circulação de pessoas de grupo de risco. Nós iríamos lutar para sair às vias públicas para ver a natureza? Não me parece que tem sido essa a prática, não. Alguns querem ir para uma loja, outros para shopping, ver gente já é um bom começo, abraçar os amigos já é um bom começo. Mas, em verdade, o que nós temos é uma questão de falta, e isso não é só Brasil, isso não é só Rio Grande do Norte, nem Natal, é uma falta global no ser humano de hoje em dia de uma orientação, de um sentido para o que é que ele tem buscado. E a pandemia tem meio que forçado isso. Eu converso com muitas pessoas por via eletrônica nesses tempos e a grande questão que muitos suscitam é por que é que eu queria tanta coisa e hoje eu não necessito daquilo que eu queria. Tem muitas questões que podem ser levadas nisso, mas essa é a primeira reflexão. Mas, eu queria trazer também um outro aspecto, já que falar do meio ambiente e cidadania implica em falar em estamos em um ambiente e queremos alguma coisa, somos cidadãos, ou seja, somos uma polis. O que é que nós desejamos dentro disso? Para que é que nós estamos unidos, afinal de contas, em sociedade? E eu começava com a reflexão sobre o IDH. O IDH, já que vamos falar de cidadania, de acesso a esses benefícios da polis, eu queria começar por esse lado aí, basicamente, ele vai pegar saúde, educação e renda. Saúde, o Brasil já vai com mais de 30 mil mortes. Educação, no mundo todo, a taxa de crianças que estão na escola, hoje em dia, média, é de 60% menos, indo de 20% a 85% em alguns países de exclusão escolar devido à pandemia. Ou seja, temos uma geração que vai ficar marcadamente desigual em termos de competitividade educacional, em termos de inclusão. Meritocracia é algo completamente fora de questão e que cai completamente de qualquer dicionário. E renda? Com o desemprego, a renda mundial média cai em 4%. Então, tudo isso, obviamente, piora o IDH. E no Brasil, como será? O Brasil é um país mediano, nós somos o 75º em quase 190 países analisados no IDH. Então, não dá para dizer em princípio que vai cair, porque o mundo todo vai sofrer, mas as desigualdades vão aumentar e serão piores nos países mais desiguais. No Rio Grande do Norte, também somos um estado de IDH médio, somos o 16º estado, num total de 27, e nós tínhamos uma longevidade muito boa, mas também a Covid-19 está atacando. A renda já é baixa, e a educação que tinha melhorado nos últimos levantamentos do IDH, a nossa educação pública, segundo o INEP, havia duas piores educações públicas se comparadas com a particular, o GEP entre quem tem acesso a escola particular é a escola pública, e só havia dois estados na pior colocação, Rio Grande do Norte e Tocantins, empatados. Então, isso é um problema, por mais que nós tenhamos melhorado, principalmente puxado pelas escolas particulares, então, nossa previsão não é boa. Vamos pensar como é que tudo isso acontece, como é que eu consigo mudar esses meus desejos, como é que eu consigo preservar o meu ambiente, como é que eu consigo melhorar a cidadania, como é que eu consigo, portanto, melhorar o índice de felicidade. que, como Marise falou agora, a felicidade não é uma coisa abstrata, a música da Xuxa, eu estou feliz, eu estou autoastral, como é que é a felicidade? Ah, eu quero entrar na justiça, eu quero receber uma sentença de autoastral da justiça, não, não tem isso. A felicidade é uma coisa prática, como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está a educação, né? Então, eu observava uma coisa, pegando dados atuais do IBGE, agora, no primeiro trimestre de 2020, o índice de desemprego dos jovens entre 18 e 24 anos é de 34%, na verdade, o índice não é dos jovens de 18 e 24, entre os desempregados, 34% tem entre 18 e 24 anos, isso é muita coisa, e, particularmente, se nós formos olhar entre as mulheres, é de 53%, mais de uma metade dos desempregados é mulher. Esse é um quadro de 2020, no Rio Grande do Norte. Pegando ainda o índice de violência, o Rio Grande do Norte, ele está na pior classificação, segundo o último Atlas da Violência do IPEA, ele está na pior classificação do país, com mais de 280 mortes a cada 100 mil habitantes. É interessante observar que, já que estamos falando de dados atuais, a COVID-19 tem praticamente a mesma incidência, não estou falando da mortalidade, a mortalidade é muito menor, mas a incidência dela é muito semelhante ao da violência, quase o mesmo, é praticamente o mesmo índice de violência, a incidência da COVID-19. Bom, o que é que tem de interessante olhar esses dados que não são dados positivos, são dados negativos? É porque nós, quando falamos em meio ambiente, nós falamos em solidariedade intergeracional. Nós falamos, o que é que significa isso? Eu falo de uma coisa meio doida, que é eu ter um direito perante uma pessoa, ou um dever perante uma pessoa que não nasceu ainda, ainda vai nascer e eu digo que eu tenho direito. Podemos tirar a palavra direito. eu penso na pessoa que ainda vai nascer, por isso que é uma solidariedade entre gerações. Na Inglaterra, agora no Brexit, por exemplo, uma das críticas foi que a geração anterior não pensou na geração nova e os problemas de desemprego que a Inglaterra enfrentava, era culpa da geração passada. Então, tinha que se ir contra as decisões da geração passada. Bem, já que nós estamos nesse quadro ruim, como é que se comportou a geração anterior? Eu falei no índice de violência que atinge particularmente os jovens, principalmente se forem negros e pobres, e falei, isso é dado estatístico, não estou fazendo nenhum discurso aqui, e falei no desemprego dessas pessoas que têm 24 anos. Em 2010, essas pessoas tinham quantos anos? 14 anos, 4 anos, 8 anos de idade, em 2010, essas pessoas representavam 25% da população do Rio Grande do Norte, segundo o Atlas do IDH. 25% das pessoas do Rio Grande do Norte tinham essa idade, e mais da metade delas morava em famílias cuja renda per capita mensal era inferior a 40 reais. Então, qual você acha que é o destino dessas pessoas? A gente agora está 10 anos no futuro. Onde é que você acha que está incidindo esse índice de violência? Onde é que você acha que está incidindo esse índice de Covid? Onde é que você acha que está incidindo esse desemprego? É só olhar 10 anos atrás o IDH, que é o último que nós temos o levantamento geral, global, o último Atlas é de 2010. Esperávamos para esse ano, não sei como vai ser com a Covid aí no meio. Então, segundo o 2010, mais da metade dos potiguares estavam nessa realidade. E tem um detalhe curioso, mais da metade dos nascimentos se deu dentro desses lares que ganhavam isso. como é que você quer que esteja em 2020? A situação do Rio Grande do Norte em violência, em educação, em qualidade cultural. Como é que você quer que esteja o meio ambiente? Então, a gente já começa a ver como é que eu quero é só olhar 2020, esqueça, pensar o que eu vou fazer amanhã, esqueça o lockdown. O que é que vai ser 2030? Isso é o que eu tenho que pensar. Eu estou olhando dados estatísticos, eu estou olhando os índices que compõem a felicidade interna bruta. Estamos discutindo aqui a sustentabilidade, o meio ambiente, a promoção e o desenvolvimento da cultura, a boa governança, são os pilares da felicidade interna bruta. O que é que eu estou fazendo? Bom, então eu vejo logo de cara que eu preciso melhorar o índice de saúde, eu preciso melhorar a educação, eu preciso tirar esses, aproximadamente, 25% da população de menos de 15 anos de hoje em dia, eu preciso tirá-los desse futuro que prevê desemprego, que prevê uma saúde precária e que prevê um baixo índice de educação. Como é que eu faço isso se 60% deles estão fora da escola hoje? Neste exato instante, 60% dos jovens até 15 anos, provavelmente, o índice é aproximado, do Rio Grande do Norte estão fora da escola. São candidatos a estarem no índice de desemprego. São candidatos ao índice de desemprego. Então, é isso que a gente, quando fala em cidadania, tem que começar a pensar. Eu fiz uma pesquisa rápida, bem simples, no Google. Lancei as palavras direito à saúde e direito à felicidade. Em 1988, eu não podia falar de direito à saúde. Não havia, ninguém entrava na justiça, era sem sentido. Ah, eu vou entrar na vida de saúde. Como assim? Você quer que uma sentença, vai comer uma sentença como uma pílula de fregalvão? Vai fazer o quê? Hoje em dia, a gente fala. A gente encontra milhares de milhares de milhares de referências de direito à saúde se jogar na internet. Comparando os números das expressões que correlatas que aparecem, comparando, apenas 0,9% as menções da felicidade correspondem apenas 0,9% das menções à saúde. E se eu usar a língua inglesa mais ampla, olhando pelo mundo todo, 2,99% das menções de direito à felicidade é que corresponde à menção de direito à saúde. Então, veja que a ideia de felicidade, enquanto um acesso às políticas públicas, é algo que ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muito feijão para comer, como se diz. falar, portanto, em direito à felicidade envolve a gente pensar em algumas palavras correlatas, como direito à dignidade humana. Não é a mesma coisa. Eu posso proporcionar, de repente, uma vida digna, mas uma vida controlada. Um prisioneiro pode ter um tratamento digno, nem por isso vai se dizer que ele está com acesso regular às políticas públicas. A ideia de desenvolvimento também não se aplica, porque o direito ao desenvolvimento, na verdade, não é bem um direito. O direito ao desenvolvimento, ele é uma função dos direitos fundamentais, é uma perspectiva de desenvolvimento, é quase a ideia de Estado de Direito. Então, não explica. O direito à cultura, porque está inserido numa cultura, além de ser um pilar de políticas públicas, diz respeito a você gozar do patrimônio jurídico daquela comunidade. O direito à cultura, ele é muito amplo, é o direito mais básico de todos. Todos nós temos direito a estar inseridos num patrimônio cultural. Então, a partir daí é que eu posso falar de qualquer direito, porque até a liberdade de expressão depende da cultura em que eu estou inserido. Então, o direito mais básico é o direito à cultura. Mas também, portanto, isso não é felicidade por si só. Nós vamos encontrar ele vinculado à educação. É o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, que é a base da ideia de educação, que é a ideia de você ser formado para fazer opções livres sobre o destino da sua vida. Isso tanto da base à autonomia da vontade, do direito privado, como da base às preocupações públicas, políticas públicas de cuidado com o desenvolvimento da pessoa. Nós temos isso na Constituição, no artigo 205, apesar de alguns autores não verem isso. Mas é a mesma redação da Constituição portuguesa que copiou a mesma redação da Constituição alemã que foi onde surgiu. Então, o livro Desenvolvimento da Personalidade. Então, o direito à felicidade acaba sendo um direito ao futuro, mas muito concreto. como já temos ações na Justiça, o Supremo já tem várias decisões sobre o direito à busca da felicidade. É o direito à via ser. Ele é muito básico na cidadania. O direito à felicidade é um direito à via ser. É um direito que eu tenho a que as portas do futuro estejam abertas para mim. É quase como um direito de sonhar com o próprio futuro. E eu acho que ninguém aqui quer abrir mão de nenhum sonho. Ah, eu tive um sonho ótimo hoje, eu não quero não. não, eu acho que ninguém abre mão do sonho. Então, isso é uma questão relacional, onde entre o exigir e o exercer. Eu posso exigir que haja políticas públicas que abram caminhos para mim, uma política de saúde, uma política de educação, uma política de erradicação da violência, e eu tenho o direito a exercer. Exercer, por exemplo, isso principalmente é muito evidente na população LGBT, nas pessoas que reivindicam menos discriminação em razão de sua afetividade, de sua forma de ser afetiva. Então, você tem um direito a exercer isso, um direito a ser quem você é. Isso é o mais básico, é um direito a vir a ser. Engraçado que o direito a vir a ser acaba sendo o direito de ser. é o direito de você ser quem você é. Então, se nós virmos a felicidade como uma manifestação jurídica da cidadania e uma manifestação jurídica que significa o direito a ter portas abertas para o próprio futuro, então ele tem uma vinculação muito grande, muito íntima com a ideia de desenvolvimento. Eu lançaria para finalizar, Anamônia, que eu estou vendo aqui o meu tempo, uma pergunta para saber se existe um direito à felicidade. É justo querer ser feliz? Me parece que sim. Agora, via ser o quê? Se eu não tenho uma política pública de mobilidade urbana que privilegie transportes não poluentes, se eu não tenho uma educação que ensine as pessoas a importância de consertar, não de comprar, de poupar água, de reutilizar, de favorecer procedimentos de reciclagem, se eu não tenho renda que possibilite às pessoas, escolher o produto que seja orgânico, que tenha uma renda que possibilite a pessoa, veja como é a coisa estrutural, como você falava no início, quando falou do desenvolvimento sustentável, é estrutural, como é que eu vou, portanto, favorecer esse meio ambiente, eu estou olhando, portanto, eu estou concluindo agora com o meio ambiente, foi a provocação que me veio, sobre cidadania e meio ambiente, e eu entrei na onda da felicidade com Marise, eu estou pegando a felicidade como uma análise de políticas públicas, eu nem tenho cidadania e nem tem, e muito menos vou ter uma cidadania voltada para o meio ambiente, que exigiria pensar todas essas políticas, eu fico à disposição para falar um pouco mais no próximo momento, onde, dependendo das perguntas, eu pretendo enfocar a perspectiva da ecologia integral e do desenvolvimento humano solidário. Obrigado. Muito obrigada, professor Fabiano, excelente, eu já tenho várias perguntas, mas, antes aqui, vou passar só rapidinho para prestigiar nossos participantes, Fernandinha disse que sua fala foi fantástica, professor Fabiano, Carole, Felipe Silva elogia sobre a questão da análise dos dados, professor Fabiano, Ana e Maria também elogiam os comentários, a gente tem uma fala de Natália Vasconcelos que parabeniza a professora Marise, diz que sempre é um grande aprendizado, a professora Úrsula, coordenadora do curso de Direito do UNIRN, também parabeniza pela abordagem, a Fabiana Medeiros também só elogiando a fala da professora Marise e a gente tem, além de outros elogios aqui, a gente tem uma pergunta do professor Aldo Tinoco que eu vou fazer até uma uma contextualização, né, dessa pergunta, porque eu gostei muito da abordagem do professor Fabiano quando ele fala se é justo querer ser feliz e ele vai falar um pouco desse conceito da felicidade muito associado ao ideal de justiça socioambiental, que é um ideal que a gente trabalha também quando a gente vai discutir o direito à cidade, a partir daquela perspectiva do Lefebvre, né, e que hoje é muito colocado em disputa, porque está associado com o ideal da cidadania, está associado com a fruição de todos esses direitos fundamentais que foram citados, e aí, nesse contexto, tem essa pergunta do professor Aldo Tinoco para Marise de forma específica, e aí, depois eu vou passar para a minha pergunta, certo, essa pergunta para a professora Marise Costa, parabéns pela apresentação, uma honra ouvi-la, queria saber sua visão do nosso plano diretor versus meio ambiente com enfoque nas nossas EPAs, e aí, eu vou fazer uma pergunta para o professor Fabiano que é essa, se realmente é possível a gente fazer, a gente fazer essa analogia ou essa correlação do direito à felicidade com o conceito que hoje, em termos jurídicos, a gente está trabalhando do direito à cidade. E acabou de surgir uma pergunta da Alana Raíssa, tá, a pergunta é para ambos, quais são os principais desafios que temos na nossa cidade natal para trazer a população a essa reflexão? Vejo que tenho dificuldade em conversar sobre essa temática com amigos, avaliem essa discussão para pessoas que não têm acesso ao básico, como o professor Fabiano acabou de falar. Então, a gente acabou levando essa discussão de cidadania, felicidade e meio ambiente para a cidade, eu fico muito feliz, né, porque entra aí numa área que a gente está estudando bastante e nessa problemática também do plano diretor que está em disputa na nossa cidade. Eu passo a palavra, então, primeiro para o professor Fabiano e depois para a professora Marisa. Obrigada. Obrigado, Ana. Eu vou começar falando da questão da cidade, vou marcar aqui meu tempo para respeitar todos os presentes e a organização. A Constituição diz que a cidade tem uma função social. É basicamente aquela ideia de que eu estou junto para quê na cidade. Nós temos que verificar que Natal, por exemplo, Natal, você, eu digo isso brincando, vocês que são expertos em direito ambiental notaram isso com muita facilidade, você teria que ter uma autorização para morar em Natal, é quase uma reserva de desenvolvimento sustentável. É uma cidade que se inventou de construir no canto mais improvável, que é em cima de uma duna, que jogou para o outro lado do rio, em cima de uma área de mangue, a população mais excluída, né, e que é toda cercada de áreas de preservação. O Rio Grande do Norte todo é uma grande área de preservação. Então, quando a gente fala direito à cidade, não pode pensar nessa cidade de maneira isolada, e aí eu entro já um pouquinho nessa questão dos principais desafios em Natal. O direito à cidade é um direito a políticas públicas estruturadas, senão eu morava sozinho no meio do nada. Ainda que eu tenha um pendor pessoal por defender bastante a liberdade individual, porque eu acho que ela não pode ser estigmatizada como raiz do mal, pelo contrário, mas eu, se eu quero viver sozinho, eu vou viver isolado, envolvendo uma ilha, não sei em que ambiente, se eu vivo em uma cidade, é porque eu procuro me beneficiar conscientemente ou inconscientemente de políticas públicas que há ali. E quando eu me refiro a políticas públicas, eu não me refiro apenas à intervenção estatal, mas também à sociedade civil organizada. E, sobretudo, à participação das pessoas. A gente tem que parar com a ideia de política pública como uma coisa construída de cima para baixo. E eu falo, às vezes, um pouco rápido, o que não é recomendável para uma transmissão via internet. Mas, então, a política pública parte do pressuposto de algo construído coletivamente. E isso é um problema. Desde as primeiras experiências de orçamento participativo na cidade do Natal, nós vemos a importância de termos essa perspectiva perspectiva diferenciada na gestão da cidade. Então, a felicidade, enquanto eu construir políticas públicas que permitam a pessoa desenvolver todo o seu potencial, tem tudo a ver com a ideia de direito à cidade. O direito à cidade é um direito a viver coletivamente e usufruir dos benefícios disso. Os principais desafios em Natal começam exatamente pela questão ambiental. você coloca uma população e não explica a ela, não cria uma política educacional para ela dizendo que ela não pode desenvolver coisas que estejam dissociadas da sua realidade. E nós temos uma cidade caracterizada por atividades que agridem a natureza, em boa parte. Vídeos noticiários sobre Ibama quer prejudicar empresários. São inúmeras notícias com ações judiciais e tudo acerca disso. Então, por quê? Porque nós não temos uma sociedade orientada para isso. Nós não temos uma sociedade em Natal e esse é o principal desafio. Chegar com essa educação. O que é que eu chamo de educação? Esse compartilhamento de uma ideia sobre o que é que eu quero ser, sobre um sentido da existência nessa cidade. Nós não temos um sentido diferente do que é estar em Natal, do que é estar no Rio Grande do Norte. E eu preciso compartilhar isso. Nós temos pessoas excluídas. E nós temos carências de escolas comunitárias. Não adianta esperar que o Estado venha. A sociedade precisa ter consciência de que ela tem que se envolver na educação das pessoas. Atualmente, temos muitas pessoas se unindo para solucionar os problemas de renda de outros que não estão em condições. você tem doações de alimentos, doações em dinheiro, ajuda a sustentar as pessoas, principalmente aqueles que você conhece. Mas, e isso não é isso. Mas há muito mais do que você fez. Você precisa sustentar também a educação dessas pessoas, a formação dessas pessoas para poder sustentar. Tudo isso porque nós partimos de uma ideia, isso é Jacques Maritain, sobre o humanismo solidário. E eu gosto da frase que, até por influência dele, aparece na Populorum Progresso do Papa Paulo VI, quando ele diz que nós estamos em, temos que lutar por um desenvolvimento, um estado de mais desenvolvimento do ser humano. E o que é desenvolvimento? Ele diz, desenvolvimento é passar de um estágio de menos humanidade, diz o Papa Paulo VI, para um estágio de mais humanidade. E eu repito uma frase que eu digo sempre, nós temos muita gente no mundo, mas temos pouca humanidade. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. João Paulo II, e por que eu estou pegando os papas? Porque eu quero chegar na encíclica Laudato Si, na Louvado Seja, meu Senhor. Então, João Paulo II dizia que não adianta eu impor mudanças por leis, porque toda lei, ela repercute em um ambiente ético-cultural. Toda mudança é um problema ético-cultural, dizia João Paulo II. então, ele falava como é que eu vou impor a justiça por via de uma lei? Não tenho como. E era um, é preciso lembrar que João Paulo II era um grande professor de filosofia, sobretudo. E o Papa Francisco, se João Paulo II era um grande filósofo, como seu sucessor, Bento XVI, é um dos maiores filósofos, é um dos maiores filósofos de todos os tempos, Francisco, ele começa de maneira muito simples, dizendo que nada do que se fala na Laudato Si é novo. É, inclusive, o primeiro documento da igreja totalmente fundado em dados científicos, que é um dado muito curioso a ser observado, a união entre fé e razão. Ele diz que nada é novo, tudo que ele vai falar sobre o meio ambiente já se sabe, então, por que ninguém faz nada? Então, lá no item 42, ele diz tudo está interligado, todos estão interligados. A complexidade do mundo atual chegou a um ponto, e não vamos dizer que Francisco é um grande cientista, mas a Laudato Si é um marco, realmente, como um documento que se dirige não apenas aos católicos, mas foi um documento escrito por um líder religioso como um apelo a toda a humanidade. Então, ele faz sem pretensões maiores, porém, no sentido de ser um marco teológico, ou científico, literário, mas termina sendo, sim, um marco, porque consolida muitas preocupações. Ele diz tudo está interligado. No mundo atual, é preciso pensar numa ecologia integral, não é mais só o meio ambiente, porque eu não resolvo o problema do meio ambiente sem resolver o problema da pobreza. É um problema sócio, econômico, biológico, ele diz. Por quê? Porque eu tenho que resolver o problema econômico, eu tenho que resolver, sem isso, eu não resolvo o problema ambiental, sem resolver o problema ambiental, não vou resolver o problema de saúde, não vou resolver o problema das pessoas se matando, não vou conseguir chegar às guerras e salvar as crianças que passam fome nas guerras. Então, eu tenho todo um viacê, eu tenho todo um futuro que está comprometido. Então, para falar de uma ecologia integral, eu tenho que ver o ser humano dentro dessa natureza. E eu conversava com o Maris dia desse, sobre a questão da gente ter ou não uma visão negativa do ser humano nisso tudo. Porque a gente tem uma parte da humanidade sofrendo, outra parte da humanidade causando os problemas ambientais, e ele é uma vítima ou causador? Eu deixo essa pergunta em aberto, nós podemos culpar uma parcela da sociedade, mas eu não acho que estamos em momento de promover divisões da sociedade em maus ambientalistas e bons ambientalistas, a sociedade é um todo, o ser humano é um todo. é um organismo que está em adaptação, mas eu vou deixar com uma reflexão que eu não esqueço nunca, quem foi meu aluno já me escutou falando, que foi de um jovem que é uma pessoa inclusive com deficiência intelectual, mas muito sagaz nas suas limitações e certa vez eu ouvia, eu falava sobre o meio ambiente e ele interrompeu para fazer uma observação. E uma pessoa que estava ao lado condescendeu de uma maneira um pouco compassiva, não, deixa ele falar, claro, pode falar. E ele disse, adianta você já observou uma coisa? O que foi? Ele disse, a natureza não produz lixo, só quem produz lixo é o ser humano. O problema é quando a gente começa a produzir pessoas como sendo lixo. eu devolvo a palavra, Ana. Certo, obrigada professor Fabiano. Professora Marisa, eu vou fazer o seguinte, como surgiram várias perguntas na fala do professor Fabiano, mas que todas têm relação com a cidade, você ficou não só com a incumbência de falar um pouco sobre as EPAs, mas contemplar também outras perguntas que surgiram, tá? A primeira pergunta ainda do professor Aldo Tinoco é a seguinte, que ações o nosso plano diretor poderia contemplar para minimizar a melancolia da periferia, como afirma Hermínia Maricato, que se constitui hoje num verdadeiro massacre, principalmente para mulheres, como depressão, suicídio, etc. A Fabiana Medeiros pergunta o seguinte, dentro da temática trabalhada sobre as cidades, como podemos, através de plano diretor, acionar, ou indicar, desculpa, adicionar, indicadores ambientais para tornar Natal uma cidade inteligente? Ela colocou entre parênteses Smart Cities. Ai, professora Marise, queria até falar, mas vou deixar você falar sobre isso. A fala do professor Fabiano e a pergunta da Alana remetem ao sociólogo G7 Souza, quando trata da RALÉ. Estaria o plano diretor de Natal atual realmente preocupado com o bem-estar do cidadão de modo coletivo ou tendendo a atender uma certa parcela da sociedade? Também fico morrendo vontade de falar, mas vai lá, professora Marise, tudo isso, para você. Obrigada. Ana, é o seguinte, eu acho que você vai ter que fazer parte 2, viu? É. Nossa, discussões super interessantes, o que o Fabiano falou, eu gostaria de fazer algumas complementações, são muitas questões, aí o plano diretor já entrou na discussão, eu acho que tem tudo a ver, e assim, para que eu consiga nesse tempinho, porque a gente tem 10 minutos, ainda tem o segundo momento, deixe eu fazer aqui uma sistematização. Primeiro, só no finalzinho da sua fala, quando você fala da necessidade de discussão do FIB, da questão do FIB, que é super importante. Quando eu comecei a estudar o FIB, eu comecei, eu prestei atenção na potencialidade que o FIB apresenta, da rediscussão do nosso modelo de desenvolvimento, e eu descobri vários outros índices, tanto a nível internacional, pela OCDE, até por organizações privadas, que atuam a nível internacional, de outros índices, que tudo está na mesma proposta de se rediscutir as bases do desenvolvimento da sociedade. Então, assim, não é o FIB por si só, tá certo? Eu queria deixar bem claro isso. É a essência da discussão, do ideário que o FIB traz à tona e nos faz pensar. Então, a primeira coisa é essa. Até no Brasil, encontrei outros índices também na minha pesquisa. Então, só a questão da essência da discussão que o FIB traz. E aí, essa essência, ela poderia levar a uma série de desdobramentos. Então, se pensar, quando se está discutindo a lei maior da cidade, plano diretor, o que é importante para os moradores da cidade? O que faz os moradores da cidade felizes? Ou seja, o que lhe traz bem-estar? Então, um exemplo, seria o acesso a praças com acessibilidade? Seria o desincentivo a shoppings e o incentivo a áreas verdes urbanas? Então, tudo isso tem que ser discutido e eu acho que nessa discussão do plano diretor, da forma como ela terminou, foi uma discussão super falha. Isso já dá toda, Ana sabe, Aldo sabe, e o pessoal que está também acompanhando o plano diretor já dá toda uma nova discussão. É uma parte 2. felicidade, meio ambiente, cidadania e plano diretor, viu? Então, assim, aí indo lá para aquela primeira pergunta de Aldo, ZPA, ZPA, plano diretor, bem-estar, ZPA, zona de proteção ambiental, não é zona de preservação, né, que as pessoas às vezes entendem, né, e aí não entendem isso, então, as ZPAs, elas são espaços territoriais protegidos e que você precisa de um olhar diferente da forma como ela vai ser ocupada, né, da forma onde vai se permitir moradia, né, nessas áreas, e existe uma falta de uma compreensão e até eu acho uma, uma, uma omissão do poder público em dar uma clareza o que significa as ZPAs, qual a importância das ZPAs, por que a gente não pode diminuir espaço de ZPA, qual é os serviços ambientais que as ZPAs prestam em Natal, então, assim, toda essa discussão ambiental que Fabiano colocou, coisas super importantes e Aldo também, se ele estivesse aqui teria tantas outras coisas, ele está só nos assistindo, mas Aldo, né, foi um prefeito maravilhoso em termos de planejamento urbano e ele sabe o quanto que essas questões têm que estar na base da discussão da lei que guia o desenvolvimento da cidade, da lei que tem por obrigação fazer valer os direitos urbanos, o direito à cidade. Então, assim, eu acho que toda essa discussão que a gente está aqui tendo do ponto de vista mais teórico, vamos dizer, das bases da discussão da temática da felicidade, ela tem como ser implementada na discussão das leis, na discussão do que é preciso para se ter uma outra cidade e que eu acho é que essa, a discussão do plano diretor nunca poderia ter continuado online, essa discussão não pode ser online, a gente afasta as pessoas que têm toda uma necessidade de, como o Fabiano bem colocou, de ver seus direitos atendidos através das normativas urbanas. Então, não vou me adentrar na questão do plano diretor que seria muita coisa, então, a outra, eu queria deixar só assim, uma questãozinha, uma primeira fala sobre isso para a gente, que eu estou vendo aqui, tem cinco minutos, no meu relógio são 18h25, e eu queria também fazer alguns comentários, que tem uma pergunta, eu não sei exatamente quem foi, quais são os desafios para trazer essa discussão de bem-estar, felicidade como bem-estar individual e bem-estar coletivo, como é que isso conversa? Como é que as disciplinas que estudam felicidade, neurociência, psicologia positiva, educação positiva, economia da felicidade, direito, como o Fabiano já colocou, o direito hoje, a gente tem o Supremo falando direito à busca da felicidade, como é que tudo isso conversa em ações práticas? Foi por conta disso que eu e o Fabiano nós instituímos um grupo de pesquisa na universidade sobre felicidade e cidadania, então, a gente já tem um bocado de pesquisa para ser desenvolvido, então, vocês veem que o tema é um tema tão amplo e que pode ser analisado por tantas vertentes que dá a necessidade da gente começar a estudar mesmo, e assim, se aprofundar. E aí, voltando à questão, qual é o grande desafio para fazer com que esses temas estejam mais debatidos na sociedade? Uma colega perguntou, e eu acho que a grande questão é o preconceito, é o preconceito. Até falar de felicidade, o nome felicidade é uma coisa tão louca que felicidade, desde lá de antes de Cristo, os filósofos gregos, e o da harmonia, lá de, dos filósofos gregos, a espiritualidade, Buda, Jesus, todos os grandes espíritos, ao longo da história, os filósofos, eles sempre discutiram felicidade, felicidade foi sempre uma busca universal, atemporal, e por que a gente tem hoje preconceito de falar felicidade? Até alguns colegas, quando olham para mim, Fabiano, que nós estamos estudando felicidade, a gente até já é visto assim, nossa, que coisa estranha, o pessoal de direito, na área jurídica, da felicidade, o que é isso? Então, eu acho, a colega que perguntou, a primeira coisa é o preconceito, a gente quebrar esse preconceito, que a gente não, a gente está falando de ciência, de aspectos científicos, hoje a neurociência diz que a gente tem, que existem habilidades, as happiness skills, as habilidades para a construção da felicidade, Então, existe tanta coisa e tanta relação com direito, com economia, com arquitetura, tanta coisa, e arquitetura, urbanismo, plano diretor, e isso, então, assim, eu resumiria, o grande desafio é a falta de uma compreensão de que significa se estudar a felicidade, ceticismo e preconceito, e a outra, ações concretas com relação a que poderiam ser inseridas, que é de Aldo também, Aldo, olha, você botou a gente aqui numa saia justa, sabe o que eu sugiro? A gente trazer questões, essas questões, através de uma discussão coletiva, e essa discussão coletiva, ela não se dá simplesmente através de um espaço como esse, a gente tem muita gente aqui, mas é um espaço muito limitado, então, por que a gente não discutir, sei lá, além da universidade, da UNRN, na OAB, nos espaços de discussão pública, o que a cidade realmente precisa para que as pessoas tenham bem-estar, e essa discussão é totalmente relevante nesse momento atual da pandemia, para a gente repensar como vamos sair da pandemia, como queremos que a cidade seja planejada, nesse momento atual, numa discussão muito séria, que eu acho que tem que ser feita com relação ao plano diretor, que eu acho que existem muitas falhas, e que essa discussão, ela tem o potencial de ser inserida nas discussões sobre a cidade que a gente quer. Mas é muita coisa, viu? Muita coisa, não dá nesses poucos minutos falar de tudo que seria importante nesse debate, nesse debate ampliado, vamos dizer assim. Mas eu vejo que a gente vai ter que ter umas parcerias com o UNIRN sustentável, viu? É, e eu e o Ivo já recebemos autorização para fazer a parte 2 desse encontro, viu? Vocês estão mais do que convidados, estão intimados para essa participação, porque a gente não vai conseguir, o nosso tempo já está esgotando, e eu peço para vocês, o pessoal está pedindo, está todo mundo pedindo, mandando WhatsApp, por favor, aceitem nosso convite para a gente já fazer, a gente pode até mudar um pouquinho, ser felicidade, de plano diretor e cidadania, talvez a gente já pode focar nisso e fica a felicidade e a cidadania dentro dessa discussão. Como a gente já está bem perto do nosso tempo, eu não vou nem contextualizar o eixo que eu ia problematizar, que era a violação reiterada das normas de direito ambiental e os desafios para a sustentabilidade, eu vou passar para as considerações finais de vocês, para que a gente possa encerrar esse momento e já chamando e convidando todos para a nossa segunda edição desse momento, tá bem? Quem quer começar com as considerações finais para o nosso fechamento? Fabiano, você quer? Porque eu falei muito agora, o pessoal está cansado da minha voz, começa você, depois eu falo. Tá, Fabiano está sem microfone. Ah, desculpe-me. Bom, queria começar convidando para o dia 9 de junho, nós vamos ter um evento dividido em dois minicursos sobre o plano diretor com a professora Ana Mônica, a professora Marise Costa, eu acredito que nas redes sociais já deve estar a divulgação sobre isso, um minicurso referente ao direito à cidade, e dizer que esse debate sobre a relação entre o meio ambiente e a felicidade, por um lado, leva a gente a pensar, todos nós sonhamos com aquela ideia de sair numa praia, sair no meio do campo, aquela cena de filme da pessoa que conquistou o que quer na vida, mas aí eu pergunto, você conseguiria passar um dia sem usar nenhum equipamento eletrônico? Você conseguiria passar um dia sem produzir lixo? Então, nós vemos que normalmente as pessoas respondem que não, teriam muita dificuldade, mas é essa sociedade em que nós estamos, então precisamos mudá-la. Para falar de cidadania, implica em nós sermos ativos na polis, e sabemos que uma crítica muito grande que temos são das pessoas que têm um comportamento que é distoante da pregação moral que faz. Pensemos, então, em nós mesmos, eu tenho um comportamento que dificilmente se encaixa, muitas vezes, na pregação moral que eu tenho sobre o meio ambiente, e acho que isso é por onde nós devemos começar a mudar, começar a batalhar judicialmente, se for o caso, como Marisa falava agora, da problemática com as EPAs, das omissões que há, nós temos que começar a batalhar judicialmente por políticas que realmente abram a perspectiva de fruição do meio ambiente por todos de uma maneira adequada. Hoje, por exemplo, foi noticiado na mídia que o Ministério do Meio Ambiente cancelou um ato que legitimava várias agressões à Mata Atlântica, que é muito pertinente aqui à cidade do Natal, depois de muita pressão. Mas é isso que a gente tem que começar a ver, ficar vigilantes, começar a pensar no via ser, começar a pensar em que árvore eu estou plantando para daqui a dez anos. Então, muito obrigado pela interação, pela possibilidade de estar com vocês, pela acolhida, sobretudo, do UNIRN Sustentável de todos que estão aqui, e desejo uma ótima continuidade de reflexões a todos. Marisa. Obrigada, professor Fabiano. Passa a palavra para a professora Marise. A gente recebeu aqui uma última pergunta, nem era para fazer mais, mas é da Carola, ela está perguntando quais os desafios de se pensar a cidadania, meio ambiente e felicidade diante da ausência de políticas públicas e fiscalização efetiva. Tá, professora Marise, se você puder colocar isso nas suas considerações finais, a gente agradece. Peraí, peraí, me escapou, Ana. Quais os desafios? Para se pensar em cidadania, meio ambiente e felicidade diante da ausência de políticas públicas e de fiscalização efetiva, considerando a triste realidade brasileira. E agradeça a todos. Ela faz esse comentário, essa pergunta. Tá. Bom, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Não tem, assim, uma resposta efetiva. Eu entendo o seguinte, as políticas públicas, como o Fabiano bem colocou na fala dele, que é uma construção coletiva, a gente não pode esperar que as políticas públicas venham de baixo, ou de cima para baixo, elas precisam da participação das pessoas. E a partir da participação das pessoas, da participação genuína, dos interesses genuínos e não interesses, né, vinculados a outras questões, né, que não sejam, né, mais de se pensar o coletivo, então você tem aí uma série de possibilidades. Então, assim, é muito difícil e em um espaço curto de tempo a gente conseguir dar conta de uma questão tão complexa, né? Eu chamo até a colega, não sei se ela é aluna, porque, assim, todas essas questões, essas questões, eu acho que a gente poderia estar debatendo em seminários, né? A gente poderia estar se aprofundando, porque são muitas questões que entram aí nessa complexidade da discussão, né? Então, eu acho muito relevante que a gente comece a pensar, né, a ideia de felicidade, bem-estar individual e coletivo como balizadores de construção, de legislação, de políticas públicas, mas a partir de uma nova visão de que sociedade queremos. Então, eu acho que eu vou terminar com uma percepção que é do Jorge Trevisol, eu fiz um curso de ecologia espiritual com ele, e ele diz, é um grande pensador, e ele diz que a gente destrói fora porque a gente está mal dentro. Então, se a gente não fica bem conosco mesmo, a gente agride o outro, a gente agride o ambiente, a gente não tem esse sentido de conexão. Quando a gente acha que a gente não é ninguém, a gente quer aparecer, dizer que a gente é muita coisa, porque a gente tem uma ferida muito profunda. Então, a ideia da felicidade, vocês se lembram daquelas três grandes divisões que eu coloquei do Otto Scharmer, do eu com eu, eu com o outro e eu com a natureza? Então, quando a gente discute o que fazer para a mudança da sociedade, a sociedade que a gente quer ver, a ideia é romper essas fragmentações. como é que a gente pode reconstruir a nossa relação eu comigo mesmo, meu sentido de propósito, para que eu vim no mundo, qual é a minha contribuição, eu estou aqui para quê? Para ganhar dinheiro e gastar e pronto, acabou e deixar, não deixar um planeta para gerações futuras. Então, meu sentido de presença e propósito, eu comigo mesmo, eu com o outro, olhar para o outro, como a gente está nesse momento atual, a gente está vendo o outro, a desigualdade veio para a superfície, a desigualdade está plasmada, está escancarada, será que a gente vai sair dessa situação conformado com a sociedade desigual que a gente tem, onde as pessoas estão morrendo muito mais nas periferias do que nos bairros de classe média? Isso está aí, as pesquisas estão mostrando. Então, reconstruir a relação eu com o outro, essa segunda reconstrução, como é que eu me importo com o outro? Essa discussão está no plano diretor, a gente pode levar essa discussão para o plano diretor, para a discussão de que cidade queremos. Então, qual é a minha relação, como é que eu me aproximo do outro, a minha relação que foi fragmentada eu com o outro, e como é que eu me aproximo da natureza? Como é que eu vejo a importância do ambiente para a minha vida? E aí a conexão, a pandemia surge, como você bem colocou, por um desequilíbrio ambiental. É a hora de perceber isso. Então, para finalizar, eu sei que talvez eu não tenha respondido todas as questões, e eu acho que a gente teria muito mais que conversar, eu finalizo agradecendo demais, eu estou super feliz de estar aqui com essa oportunidade, nesse momento que a gente tem, mas até a felicidade, agora eu vou falar só a última partezinha, a felicidade, ela tem muito a ver com o Estado. imagina um oceano, assim, um mar com as águas revoltas lá em cima, e aí se você mergulha, 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 lá embaixo você sabe que as águas são tranquilas. Então, a felicidade, ela tem a ver, quando você fala de felicidade, da essência da felicidade, é com essa tranquilidade que lhe possibilita chegar em cima e ter uma visão mais clara do que você quer. Então, eu acho que a mensagem principal seria essa, o que eu quero com a minha vida e o que eu quero passar para o mundo. Então, essa é a essência da discussão da felicidade. Desculpa se eu me alonguei tanto. Super obrigada. Muito obrigada, professora Marise, muito obrigada, professor Fabiana. Eu amei, amei, as falas foram incríveis, a gente poderia ficar falando uma noite inteira, até a gente pode combinar de repente fazer um curso, uma coisa mais para frente, mas a segunda edição desse encontro já está marcada, já foi autorizada ali pelo UNIRN Sustentável, que é coordenado pela nossa colega Mariana. E, por favor, topem que a gente vai continuar essa discussão. E a gente já tem combinado que não é possível ter mais perguntas porque a gente já se esgotou no tempo, mas fica desde já o convite para que vocês sigam as redes sociais do UNIRN Sustentável, também do Feliz Cidadania, que é onde estão as produções de vocês sobre esse tema tão interessante, que assim como eu quero estudar mais, eu acho que um monte de pessoas que estavam acompanhando a gente também tem interesse. Por favor, sigam as nossas redes sociais pessoais também, dos três participantes aqui, e que a gente fica sempre em contato. Nesse momento de pandemia, desse afastamento, desse isolamento, essa também é uma forma da gente criar elos de afetividade e que isso a gente vai construindo também outras formas de ver o mundo e refletir, né? Então, eu acho que isso também é muito importante porque, afinal de contas, a gente tem que fortalecer essa rede de reciprocidade. E é isso, pessoal. Muito obrigada de verdade aos meus professores queridos do coração e à Mariana também. Obrigada pelo apoio e pela ideia, tá bom? E na próxima a gente tem muita coisa para falar. Eu só fiz anotar aqui tudo de plano diretor, mas semana que vem tem mais. Maravilha, professora Ana Mônica. A gente agradece, reitera nossos agradecimentos. A professora Marisa, a professora Fabiana André, foi excelente. Acho que a gente já sabia que esse painel ia ser o mais esperado, né? Da nossa programação, mas, de fato, a gente está já com a esperança, né? De já ter uma data, já ter um todo organizado para a nossa parte 2, né? Quem sabe um momento exclusivo mesmo para essa discussão, com mais tempo, enfim, numa modalidade, num formato um pouco ajustado para a gente ter mais tempo para trazer em pauta outros temas e outras perguntas, né? Do nosso público, tendo em vista o sucesso desse painel. Então, a gente reitera nossos agradecimentos. A gente sempre teve essa vontade de trazer essa temática para o UNRN, é um desejo de nossos professores, professora Ana Mônica, professor Fábio Fidelis, sempre desejaram que a gente tivesse esse momento. E aí, enfim, estamos online, mas quem sabe essa parceria possa vir a surgir posteriormente em outros formatos, né? Então, a gente agradece a todos os presentes, a gente está encerrando com chave de ouro aí o nosso penúltimo... Mariana, se eu posso fazer só o parênteses. Eu queria agradecer também a participação dos professores de outros cursos de UNRN que também estão estudando a felicidade. Esse é, por exemplo, da professora Lorena, que ela é da nutrição, nutricionista, e está estudando a dinâmica alimentar da felicidade. Então, assim, o estudo da felicidade eu acho que pode ser de diferentes áreas. Só queria fazer esse parênteses também e fazer o convite, né? Não só dos nossos estudantes de direito, mas de todos os cursos. Obrigada. Perfeito, professora. Então, assim, acho que estudar a felicidade e se ir até a esse tema é algo que é humano, né? Independe da formação profissional, do que a gente deseja, mesmo da área de ensino e de pesquisa. Então, acho que é um momento de a gente estar refletindo sobre esses vários aspectos que vocês trouxeram, né? A gente está num momento de transição planetária, a gente precisa realmente repensar como a gente quer agir daqui para frente. É urgente isso, né? Não é porque a gente está numa pandemia, isso é urgente. Então, que a gente também se utilize desse momento para poder estar realmente fazendo essa transição da melhor forma possível, apesar de todas as dificuldades. Então, a gente reitera, né? Nossos desejos para uma parte 2. Fica aí já sinalizado para a gente, né? A professora Ana Mônica vai fazer esse meio de campo. E a gente agradece mais uma vez a todos os presentes, a coordenação do curso de direito, todos os docentes, todos os alunos, todos os participantes que estiveram conosco nesse painel, tá ok? Amanhã é nosso último dia da Semana do Meio Ambiente. Então, é isso, pessoal. Uma boa noite e muito obrigada. e muito obrigada. E aí E aí Tchau.